A ocorrência foi registrada na delegacia de plantão do Varadouro, em Olinda. Para a unidade policial foram levados suspeito, vítimas e todo o material apreendido. O caso, segundo a polícia, teria começado por meio de uma ameaça feita por Douglas Souza de Lima Paiva, de 21 anos, contra este rapaz, que prefere não mostrar o rosto. O suspeito ameaçou matá-lo por conta de uma suposta dívida de droga. Esse acusado veio informar, me dizer que eu tinha pegado a bolsa de droga dele. Aí ele, não, que não sei o que, começou a enrolar. Aí foi, disse que ia chamar o outro, aí chamou o outro. Aí só que nisso, quando ele foi chamar o outro, ele já veio de camisa, o revólver na cintura. A vida do jovem foi salva graças à avó, que chamou a polícia. Ela conta que essa não foi a primeira vez que o neto foi vítima de extorsão realizada pelo suspeito. Ele é o bambambão de lá. E já tentou me der, eu tomar dinheiro meu. Não foi só uma versão não, várias. Querer tomar. Eu quero 200 contos. Eu não quero não. Quando eu vi, eu vou matar ele. Durante a confusão, Douglas ainda roubou o celular da idosa, que em seguida acionou a polícia. Duas vezes que esses elementos foram na casa dela matar o neto, com facão, um com facão e outro com revólver. Depois de tanta busca nas barreiras, a nossa equipe conseguiu localizar um deles, escondido atrás de uma residência. De imediato encontramos o celular dela, que ele tomou. Trazemos ele aqui para a delegacia, onde ele está sendo autuado em primeiro momento por roubo. E vai responder por posse de droga, porque durante a fuga ele deixou cair alguns dólares de maconha. Um segundo suspeito, que participou da investida, segue foragido. E o outro vai ser investigado pela delegacia, nem os dois vão responder pela tentativa de homicídio. E o outro vai ser investigado pela tendência.